Salve, salve galera! Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Psytrance Sound Design e para o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse laser shot que pode ser feito em qualquer VST, mas eu vou utilizar o silent que é mais acessível para todo mundo aí, então se você tem interesse, esse laser shot é utilizado bastante no Psytrance para fazer risers, para fazer também, colocar no lugar do snare como bastante artistas usam aí, então se você tem interesse em aprender a fazer esse laser aí, de forma bem massa, fica comigo nesse vídeo. Primeira coisa, vou utilizar aqui o silent, já estou com ele no canal aqui, vou meter um preset inicial aqui, nosso silentão, e agora a gente vai desenhar o mid, eu estou com um groove aqui de bass, e eu vou utilizar o snare, aliás, eu vou utilizar o laser no lugar do snare aqui. Então, criei meu mid aqui, e o laser eu vou colocar na nota da minha track, que é lá sustenido aqui, e vou duplicar ele sempre no lugar do snare aqui. Beleza. Feito isso, vou mostrar mais uma vez o mid aqui mesmo, que ele é só no lugar do snare, depois a gente pode dar uma atrasada ou adiantada nesse grid aqui, nesses mids, para ver como é que vai ficar melhor. Então a gente vem aqui no silent, e vamos escolher uma onda sine aqui. Preset inicial, onda sine. Agora, a gente vai usar um modulador de envelope aqui para modular o pitch do VST. A gente vai colocar aqui no pitch AB, vai aumentar tudo para a direita, e vai colocar ele um pouquinho de decay aqui, que é para ele cair o pitch, começando lá de cima, indo lá para baixo baixo bem rápido. Então eu já fiquei aqui tipo um passarinho. Aí a gente pode baixar as oitavas, pode ser aqui no mid mesmo. Selecionei tudo, ctrl A, deixei na oitava zero aqui. Comentei um pouquinho de decay, aí vai também, né, de gosto. Para mim aqui está legal. Tem umas frequências graves junto, né, mas a gente pode depois cortar no equalizador. Eu vou colocar um pouco de distorção aqui. Um pouquinho de distorção já deu uma cara legal, vou aumentar umas quatro vozes aqui. Beleza, agora eu vou jogar um equalizador para cortar os graves aqui, porque ele vai tocar junto com o kick, então se você deixar ali alguma frequência grave passando, ele pode dar problema de fase. Ele dá um estralinho no final, às vezes, pode ser que aqui não está dando mais aí, pode ser que dê. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, é aumentar um pouquinho do release aqui, só. aí pode dar mais um ajuste no decay aqui. Eu gosto ele bem rapidinho assim. Aí a gente pode controlar também o tamanho aqui, um mid. Vamos ver como é que está batendo ele junto com o kick aqui. A gente vai colocar um reverb para dar uma ambiência bem, bem de leve, bem de leve. aqui. Tipo, um, dois por cento aqui. Vou cortar os graves do reverb aqui. E um pouquinho do agudo. Vamos ver como é que está batendo aqui. Deixar até mais de leve ainda o reverb aqui. E agora a gente vai fazer o ajuste no equalizador e também aqui na distorção aqui, para ficar de acordo com o que a gente gosta. aqui. Ó, aqui ele já ficou um pouco mais mais rápido, mais percussivo. Já me agradou um pouco mais. E esse é o laser aqui então. Ele pode ser utilizado em várias formas aqui dentro da track. Vou chamar ele de laser shot. Aí a gente pode vir e dar uma atrasadinha no grid aqui. Uma trickzinha para liberar espaço aqui. Às vezes o que está dando fase, você tira um pouquinho aqui. Ou, adianta ou tira um pouquinho aqui. E ele acaba limpando. Ó, por exemplo aqui. Dá para escutar nitidamente que está dando problema de fase aqui. Eu gosto de atrasar um pouquinho ele. Para ficar um pouco mais orgânico. Um pouco atrasadinho assim no estéreo. Aí vai de gosto de cada um. Também dá para, em vez de colocar um reverb aqui, por exemplo. Daria para colocar algum plugin de delay e echo. Eu gosto do echo boy aqui. O echo boy é um plugin bem legal aqui para fazer echo também. Aí a gente vai escolher aqui. Agora ele já ficou com aquela textura tipo de um delayzinho e dá uma ambiência. bem legal aí. Principalmente no drop, né? No drop, a galera costuma utilizar bastante. Ou até nas progressões aí. Então, se você gostou desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal aí. Deixe seu like, seu comentário. Falando o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!